Olá, 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 estamos numa rede muito top. Estou vivendo minha vida na minha casinha, que eu sempre cravo vídeos, vivo e etc. O que chama é esse? É do Mônica? Ah, que lugar é esse? Não tem que lugar é. Eu não sei que lugar é. Eu vou explorar, calma, que lugar é esse? Qual lugar é esse? Pessoal, estou aqui, estou de férias. Aqui, uma cama elástica, bem louca, não é empolgante. Vamos pular nela para vocês verem como é legal. Ah, vou cair. Vamos pular, carinha, vamos pular atrás. Ah! Uau! 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 É isso aí, né? Ah, tem um choque! Ah! Ah, tem um choque! Passa! Ah! Ah! É tudo bom! É tudo bom! É tudo bom! É tudo bom, né? Eu vou todo espaço. O cachorro mesmo do chão. Vou entrar. Gente, o Ata seu fugiu, essa aqui já voltou. A gente pegou. Fugiu! Fugiu! Quer ver? Fugiu! 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 Ah, conta que quase acabou a água ontem Gente, a água não esquentava, não esquentava, não esquentava É E tinha pouca água Bem pouca, né? Bem pouca Quem é que tá fedendo? Eu não tô Eu tô fedendo porque eu não tô mei banho Eu vou pular Tô pulando, gente, ó aqui, ó Aqui é o quarto Ali é a janela Gente, ele é o assassino Não sou não Ó, eu vou pular Tchau Tchau Eu vou senti em casa, criança Aqui é um bagulho secreto Só não se preocupe, eu não me mudei Eu só tô viajando Ah, que susto Vamos pra cá Dobrar ali Olha quanta O Axel fugiu de novo Ele foi lá pro canto, ó Isso aqui ele já recuperou Não pode ter que pular uma cerca Tinha aqui, tinha lá Respeta o tomo Olha aqui o sapo Ah, meu Deus do céu Tua pisa Olha aqui, aqui é uma planta Aqui é uma planta Ai, água Nunca nem vi Aqui é um poço Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Ai, água Tá Gente, eu tô Ó Ali tem o carro, a minha família Ali não canta o fundo Eu não sabia Eu sou a Serena Jones Serena aqui Vai botando no grupo as fotos Eu sou a Serena Esse é o Uber da minha irmã Eu tenho um computador com esse de quem é E aqui, essa É A primeira sala principal Eu vou saber aqui, ó Eu vi uma Netflix lá no Tenebro Ah, assassino Eu sou assassino Ai, meu bem, machucou Aqui, né, outra sala E limpa uma mesa E pera, pessoal, já volta Pessoal, era só um espinho no meu pé Vem de boa Ali é uma ruinha Bem legal Que tem Top Vamos, tá Vamos lá No solar Aqui tem os covedores Então só Escreve Se não gostou 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 E tchau 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 Tchau